Olá, começamos o programa de hoje recordando os principais momentos de carnaval vividos pelos católicos de Belém. Vários movimentos e comunidades promoveram carnavais com Cristo. Nossa equipe percorreu alguns desses eventos. Vamos ver como foi. Em Belém, vários retiros de carnaval agitaram a cidade. O Cristo Alegria reuniu milhares de pessoas para participarem da programação que contou com louvores, música e oração. O Bispo Auxiliar, Dom Teodoro Mendes, também participou do evento. Nós, a nossa Arquidiocese Belém, instituiu um ano eucarístico. E já estamos vivendo este ano eucarístico. Em preparação para o próximo Congresso Eucarístico Nacional, que vai acontecer aqui em Belém, no próximo ano. É um tempo de graça que estamos vivendo. Todos nós queremos nos preparar da melhor maneira possível para este grande evento. A começar por esta celebração eucarística. Um lugar privilegiado, um momento de graça, em que todos nós somos convidados a abrir o coração e a ir ao encontro do Senhor, que nos espera também. A renovação carismática católica também realizou outro carnaval na cidade, o Encheivos, que levou vários fiéis até a paróquia São Francisco de Assis. Tão alto! Tão alto que eu não posso estar mais alto do que ele. Tão baixo! Tão baixo que eu não posso estar mais baixo do que ele. Tão alto! Tão grande que eu não posso ficar fora dele. Grande é o amor de Deus. Viva Jesus! Pregações com o tema Deixai-vos Conduzir pelo Espírito Santo foram ministradas por vários palestrantes. O arcebispo metropolitano também presidiu uma missa no Retiro. Saibam que nós temos uma intercessão que acompanha este encontro. Porque não estamos aqui para fazer um espetáculo. não estamos aqui para fazer apenas uma promoção para juntar as pessoas. Estamos aqui, e todos que estão em casa entendam isso que lhes digo agora, estamos aqui para abrir o coração ao acontecimento da graça de Deus. A comunidade Maíra realiza há 25 anos o Renovai-vos, que levou mais de 5 mil pessoas para o Retiro. Canta assim, meu coração só descansa! Pregação com o Padre Anderson Marçal. Se comprometer com muitas e muitas horas diante do Senhor. Porque se eu não me coloco diante do Senhor, eu estou me colocando diante de quem? E missa, presidida por Dom Alberto Taveira, marcaram o último dia de Carnaval com Cristo. Onde vai, Jesus eu vou, onde está, Jesus eu vou, fui encontrar Jesus, fui encontrar Jesus, fui encontrar Jesus, fui encontrar Jesus. Se perguntarem por mim, diga ao povo que foi, fui encontrar Jesus, fui encontrar Jesus. E logo após o feriado de Carnaval em todo o Brasil, demos início à campanha da Fraternidade. Este ano, o tema escolhido foi Fraternidade, Igreja e Sociedade, que procura refletir sobre a vocação e a missão dos cristãos e das comunidades no meio da sociedade. Em Brasília, o lançamento oficial aconteceu na quarta-feira pela manhã, em uma coletiva de imprensa, na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Estiveram presentes o secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, o ministro do Desenvolvimento Agrário e o presidente nacional da OAB. Lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois eu vim para servir. A luta por dignidade, por justiça e por igualdade é o elo que deve nos unir. Vamos acompanhar como foi o lançamento da campanha da Fraternidade aqui na Arquidiocese de Belém. O tema Igreja e Sociedade e o lema Eu Vim para Servir propõem uma reflexão sobre o papel da Igreja no diálogo com outras instituições para a promoção da cidadania e da dignidade humana. Nós esperamos um clima de cooperação, de colaboração. A Igreja tem uma missão importante de ser uma consciência ética no meio da sociedade. A superação da corrupção, a superação da violência, o interesse especialmente pelos mais pobres, pelos mais excluídos. Então, faz parte da nossa tradição, da nossa história, da Igreja Católica, mas também de outros cristãos, ter essa sensibilidade especial para a caridade, para ir ao encontro dos que são mais pobres na sociedade. Então, nós queremos manter essa consciência forte de serviço e de mudança na sociedade, porque nós temos a certeza de que o ambiente de violência, de corrupção no qual nos encontramos em nosso país clama por uma participação da sociedade. E se nós conseguirmos, com essa campanha da fraternidade, aumentar essa consciência, certamente nós teremos a nossa missão cumprida. Como fruto da reflexão, que é baseada em encontros de formação e estudos sobre o tema nas comunidades e paróquias de Belém, a Igreja também propõe a realização de um gesto concreto. Este ano, o objetivo da Arquidiocese de Belém é fortalecer o trabalho da Comissão Justiça e Paz, o organismo da Igreja que atua diretamente em atividades de defesa dos direitos humanos. Através da discussão e aprofundamento de determinadas questões, posicionamento da Igreja diante de determinadas situações, por exemplo, formação de agentes da cidadania dentro da sociedade, fortalecimento de iniciativas que se dão em nível global e em nível de Brasil, por exemplo, a proposta de uma reforma política, para nós é extremamente interessante, mobilização de todas as forças vivas da Igreja para que haja realmente uma participação efetiva nisso e entendimento da violência urbana, o que fazer para superar a violência urbana e atenção realmente aos segmentos que são os segmentos mais excluídos, mais marginalizados, mais esquecidos da sociedade. O trabalho da campanha da fraternidade é realizado principalmente durante o período da quaresma, mas deve se estender durante o ano todo. Além do estudo feito, nós propusemos naquela semana de estudos que a Comissão Justiça e Paz e as pastorais sociais que já existem, são ações bem concretas, que de fato vão ser operacionalizadas a partir da orientação que a Comissão Justiça e Paz, as pastorais sociais darão. O gesto concreto da campanha, que é a arrecadação de dinheiro, subsidiará com certeza esse trabalho, poderá incentivar, motivar muito mais para que essas pastorais possam realizar um bom trabalho, um trabalho concreto mesmo, de assistência, de promoção e de inclusão de muitos de nossos irmãos e irmãs. E nessa semana, o Monsenhor Raimundo Possidoni, coordenador de pastoral da nossa Arquidiocese de Belém, concedeu uma entrevista para falar sobre a campanha da fraternidade deste ano. Vamos conferir um trecho. E o tema da campanha da fraternidade deste ano é Fraternidade, Igreja e Sociedade. E o lema, eu vim para servir. E é sobre essa proposta que a campanha da fraternidade traz à sociedade neste ano, que nós vamos conversar com o Monsenhor Raimundo Possidoni da Mata, que é coordenador de pastoral da Arquidiocese de Belém. Monsenhor, muito obrigada pela sua entrevista. Qual é o significado dessa proposição de tema da campanha da fraternidade deste ano? A escolha deste tema é porque a igreja aqui no Brasil tem percebido que há, ou continua, podemos dizer assim, muitas deficiências na vida dos nossos cidadãos, dos brasileiros. Deficiências que às vezes fazem as pessoas sofrerem muito. São déficits, verdadeiramente, no campo da saúde, no campo da educação, da moradia, dos transportes, da segurança. Essas são as realidades que praticamente se tornam assim, o alimento de cada dia, o feijão com arroz nosso de cada dia, em detrimento da vida de muitos irmãos, de muitos irmãos. Você imagina que há pessoas que passam gerações e gerações sem ter uma casa para morar, uma casa própria e assim por diante. Então, essa realidade de crise social fez com que os nossos bispos escolhessem este tema para este ano. Para ajudar exatamente a, não só a tomar consciência dessa realidade, mas a ter ações concretas que promovam a inclusão dessas pessoas. E para isso, nós precisamos da parceria de todos os cristãos, de todas as pessoas de boa vontade, das políticas públicas, e, enfim, o apoio realmente de todos aqueles que procuram ou buscam realmente minorar o sofrimento de muitos irmãos. Então, é um tema abrangente, é um tema assim, muito amplo, mas ao mesmo tempo com realidades muito específicas, pontuais. E eu creio que a igreja, através dos seus organismos, através das suas pastorais, poderá dar uma grande ajuda nessa tarefa de realmente incluir, de tornar a sociedade mais solidária, olhar com mais carinho para tantas realidades, situações precisas de transformação. Os Jovens da Renovação Carismática de Belém têm um projeto bem especial, voltado à evangelização nos coletivos urbanos. A Juliane Nunes está aqui com a gente para dar os detalhes desse projeto. Juliane, como é que começou esse trabalho de evangelizar dentro dos ônibus? Bom, começou no intuito de divulgar o retiro de carnaval da renovação, que é o Encheibus, e começou esse desafio no passado, nós fomos desafiados a estar também nos coletivos, a também divulgar o Encheibus e evangelizar as pessoas que estão lá, levar essa boa nova de Jesus a todos que estão nos coletivos também. Agora, como é que foi essa experiência para vocês? A experiência é muito desafiadora, tivemos várias dificuldades, porque há muito barulho dentro dos coletivos, mas também nós colocamos um propósito assim na nossa juventude, colocamos que nós devemos sim ir além da nossa acomodação e convidar aquelas pessoas a estar num carnaval diferente, carnaval com Cristo, carnaval que a alegria não passa, e também passar esse amor de Deus para que as pessoas se sintam convidadas a estar junto de Deus também no dia a dia. Agora, o carnaval passou, mas a ideia é que o projeto seja expandido, não somente para divulgar um evento. Com certeza, a gente está com planos aí de estruturar o projeto, de marcar assim, colocar no calendário da renovação, para que nós possamos, além de não só divulgar o encontro, mas levar mais esse amor de Deus também nos ônibus, que é muito importante também, onde as pessoas estão na correria do dia a dia, não conseguem, assim, por exemplo, ficar mais próximo do Senhor, e nós vamos, com esse projeto, levar esse amor de Deus a cada um. Como vocês sentiram também, Juliane, a receptividade do público, né? Como o público viu isso? Um grupo de jovens falando do Evangelho, falando dentro dos ônibus. Nós percebemos que as pessoas olhavam para a gente, deixavam o que elas estavam fazendo dentro dos ônibus e prestavam atenção. Nós tivemos um testemunho muito forte, que um jovem, ao ouvir esse amor de Deus, essa evangelização chorou, se sentiu tocado. Então, essa foi uma experiência muito boa. E nós também fomos evangelizados junto com eles. Agora, quem quiser participar, tem mais informações do grupo, como é que faz? Ou como entra em contato com a RCC Belém? Aqui, no escritório, pode entrar em contato. E nós vamos, quando o projeto estruturar, nós vamos já estar lançando as datas, como nós vamos poder fazer isso. E também convidar todos a participar, e nós vamos estar divulgando isso mais lá para frente. Tá certo. Obrigada, Juliane. A gente lembra que o escritório da RCC Belém fica na Cúria Metropolitana de Belém, na Avenida Governador José Malcher. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e voltamos já. A Diocese de Castanhal completará uma década de implantação no próximo dia 27. A solenidade festiva será no sábado, 28, na Catedral Madre de Deus, às 18 horas. A celebração será presidida pelo arcerbispo cardeal do Rio de Janeiro, Doranês João Tempesta. O bispo da Diocese de Castanhal, Dom Carlos Verzeletes, além de representantes do clero local, também estarão presentes. Estamos em pleno período da quaresma, um momento de preparação para a Páscoa. O início da quaresma foi marcado pela missa da quarta-feira de cinzas. As cinzas são símbolos de conversão e de mudança de vida. Vamos acompanhar como foi este momento na Catedral de Belém. O arcebispo metropolitano, Dom Alberto Taveira, presidiu a celebração na Catedral. O ponto de vista da conversão está na grandeza do amor de Deus que nós experimentamos. Ninguém se converte quando alguém coloca o dedo em riste para condenar, para apontar as falhas, os erros das pessoas. Nesta celebração, os fiéis recebem as cinzas como ato simbólico da vida passageira na Terra. A missa de cinzas marca o início da preparação para a Páscoa. Neste final de semana, a paróquia de São Geraldo Magela, no bairro do Marex, comemora-se o Jubileu de Prata. O Marcos Vinícius está aqui com a gente para dar todos os detalhes de como vai ser essa comemoração. Marcos, é um momento de muita alegria para qualquer paróquia comemorar uma data como essa. Com certeza, Larissa. A gente está muito feliz de estar podendo participar desse momento festivo de celebração, desse Jubileu de Prata. São 25 anos que a paróquia São Geraldo, lá no Conjunto Marex, foi instituída a paróquia. Então, a gente está com uma programação bem festiva para celebrar essa data. Como é que a gente pode entender, já que a gente está falando de um aniversário da paróquia, os principais avanços, principalmente nesse último ano. A gente sabe que a paróquia recebeu há um ano seu novo paro, que é o Padre Ronaldo Menezes. Então, muita coisa já mudou por lá. Isso. Aconteceram muitas mudanças, muitos avanços. Eu posso citar aqui a Escola da Fé, que nós iniciamos primeiro na comunidade Nossa Senhora das Candeias, que faz parte da paróquia São Geraldo. Mas nós já temos agora na Matriz, também, todas as terças-feiras, que é um momento de estudo da Palavra de Deus, da doutrina católica. Vão ser 13 módulos, vai até o final de maio. Nós temos também a nossa Pastoral da Juventude, já também instituída, através de um retiro espiritual para os jovens, que foi feito no final do ano passado. E aí nós montamos o grupo Magela Força Jovem, que se reúne todos os sábados. Tem a Missa da Juventude no sábado à noite. E agora, até aproveitar para convidar já para março, o nosso segundo retiro para jovens. Vai acontecer lá na Ilha do Mosqueiro, em duas casas de paroquianos. Jovens de 14 até 30 anos. Dias 13, 14 e 15 de março, o fim de semana. E está aberto a todos os jovens, o convite está feito. O que a gente percebe, então, é que são muitos motivos para comemorar. Por isso, a festa também vai ser grande. Já acontece neste final de semana? Como é que vai ser? Sim. A data exata do aniversário da paróquia é dia 18 de fevereiro. Foi dia 18 de fevereiro de 1990 que a paróquia São Geraldo Magela foi instituída. Antes era uma capela que fazia parte da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E como caiu na quarta-feira de cinzas, nós optamos em fazer a festividade, a celebração, no final de semana. Então, neste sábado e domingo, 21 e 22. Agora, quem vai estar presente com vocês? Vai ter atrações culturais, além das celebrações religiosas? No sábado, às 19 horas, começa com a Santa Missa, tradicional do sábado. E depois vai ter a nossa festividade na nossa praça. Um arraial festivo, com venda de comidas, lanches e atrações culturais também. Vai ter o Ministério de Louvô, a Cor da Vida, o nosso Ministério da Paróquia. E também show da banda Warilou. E no domingo, a missa vai ser às 18 horas, com a presença de Dom Teodoro e Dom Vicente, além do Padre Ronaldo Menezes. E ao final da Santa Missa, também o momento festivo, com o arraial e show da banda Beatles Forever. Tá certo. Marcos, eu agradeço a sua presença aqui no Notícias. Fica o convite para todos que estão nos assistindo, que quiserem participar. É no Conjunto Marex, que fica localizado a paróquia, aberto a todos, quiserem comemorar junto, então, com o São Geraldo Magela. Nós vamos aproveitar agora para acompanhar um pouquinho mais sobre a história da paróquia de São Geraldo Magela. Nossa equipe de reportagens esteve lá. Vamos ver. A estrutura da igreja foi revitalizada, ganhou refrigeração, acabamento em vidro e um espaço amplo. Obras realizadas para o conforto da comunidade, explica o paróquio. Mostrar a importância da fé, da palavra de Deus para a convivência, para a união, para a unidade, para o enfrentamento dos problemas, dos desafios, das dificuldades. E dizer que a igreja, ela quer ser uma irmã, porque a igreja é mãe e mestra, mas também é irmã que acompanha. Ela quer estar perto das pessoas. E tanto o padre quanto as lideranças paróquiais, todos devemos participar deste modo de ser igreja, viver este modo de ser igreja, para que as pessoas se sintam, de fato, não só próximas da igreja, mas membros da igreja. A paróquia de São Geraldo Magela existe há 25 anos. Está localizada no Conjunto Marex, em Belém. Padre Ronaldo está por aqui há apenas oito meses. É o quinto paróquio a assumir a igreja. Para exercer o trabalho, ele conta com o apoio da comunidade. São 16 grupos e movimentos. A nossa paróquia, graças a Deus, ela tem um número razoável, bom, de pastorais para o tamanho dela. Então nós temos pastorais catequéticas, nós temos a pastoral dos ministros da Sagrada Comunhão, nós temos a pastoral da juventude, que recentemente foi criada na paróquia. Então a nossa paróquia, a nossa comunidade como um todo, ela tem atraído muitas pessoas para ingressarem nessas pastorais. Pertencem à paróquia também três comunidades. Leandro representa a de Nossa Senhora das Candeias. É a mais antiga. Existe há 24 anos. A gente pensa e está fortificando e amadurecendo isso, esse trabalho de evangelização. Uma pastoral de evangelização lá na comunidade. Temos uma aqui na paróquia. Estou tentando, vamos formar uma lá para que se volte só para isso. Os desafios pastorais foram expostos ao paroco durante a reunião de planejamento para 2015. A intenção da paróquia é reforçar a atuação nas comunidades e atingir mais fortemente as famílias na evangelização. Estamos planejando essas coisas todas, vendo que passos dá para chegar a algum lugar, um lugar que a igreja espera que nós cheguemos. Uma área de ocupação, por exemplo, na Água Cristal, nós compramos agora um terreno pequeno. Lá a igreja não está presente ainda. Um terreno de 4,80 por 25 metros para construir uma sala, um salão, para reunir a comunidade, para celebrações, reuniões, eventos que a paróquia promova. Com a dedicação dos paroquianos, a mudança já está acontecendo. Na catequese houve uma renovação e o número de crianças inscritas só cresce. Ano passado nós tivemos só uma turma de 20 catequizandos e esse ano o crescimento para 40, 45 crianças já apresentou um número bem maior do que o ano passado. E a nossa perspectiva para o ano que vem é que essas turmas sejam formadas de no mínimo 60, 70 crianças. No dia 18 de fevereiro de 2015, a paróquia completará 25 anos com as bênçãos de São Geraldo Magela. A Igreja das Mercês promove uma programação especial durante a quaresma. As quartas e sextas-feiras serão realizadas ao meio-dia a celebração penitencial e missa. Às 15h, o Terço da Misericórdia. Às 16h, via Sacra, seguida de celebração penitencial e missa. Aos sábados ocorre a missa do meio-dia com o Cura-me às 3h da tarde e a Missa da Misericórdia às 17h. Vamos agora com a nossa série de reportagens especiais sobre as paróquias de Belém. Hoje, vamos conhecer a mais nova paróquia recém-criada na nossa arquidiocese. A paróquia São Francisco de Assis, localizada em Icoraci, nasceu na Força da Comunidade, que começou em 1976 e tem uma das pastorais da criança mais bem articuladas de toda a arquidiocese. A comunidade nasceu em junho de 1976, ainda pequena, mas com grande força. Aos poucos, os trabalhos foram rendendo bons frutos, principalmente no que diz respeito à pastoral da criança. Eu sou apaixonada pela pastoral da criança. Foi aí que eu descobri a pastoral que me inseriu em todo o trabalho, porque a gente vai no foco da criança, mas a criança vem de uma família. Então, essa família tem pai, tem mãe, tem avô, tem avó. Então, a gente vai em busca de resgatar todas essas pessoas para o convívio da vida, uma vida em abundância. A base do trabalho pastoral fez com que a participação da população aumentasse. E agora, a comunidade São Francisco de Assis é paróquia. Aqui, eu estou atuando aqui em Coraci, como paroco nessa área de Nossa Senhora de Fátima, já há quase 20 anos. Tenho 21 anos de padre e 20 anos trabalhando aqui em Coraci. Essa já é a segunda paróquia que se desmembra de Fátima. A primeira foi a Divina Misericórdia e agora está a outra. Isso revela para mim uma maturidade pastoral, uma maturidade eclesial também. A paróquia tem pastorais e movimentos que dão continuidade ao trabalho de Deus. Bem estruturada, uma comunidade forte, de fiéis, muito participante. E, com certeza, a gente vai dar conta do recado junto com o nosso paroco, que a gente já conhece, já trabalha com ele há muitos anos. A gente tem uma intimidade muito grande com o Pano de Fátima, de família mesmo. A paróquia São Francisco de Assis está localizada em uma área de risco do distrito de Coraci. Isso, a gente trabalha uma área carente, uma área de risco. Inclusive, essa área do Chiteu aí, como eu te falei, né, onde o trabalho da pastoral da criança é um trabalho intenso, mas é muito risco. A gente corre, mas a gente não para, não desmorece. A gente continua o trabalho lá. Eu creio que aonde a igreja chega, ela traz uma novidade, porque é a palavra de Cristo e a presença de Cristo que chega. Eu tenho comentado com o Padre Maíta, que será o meu vigário, que antes de nós chegarmos aqui, eu creio que Deus já chegou. E nós só vamos, de certa forma, conduzir e confirmar e estar presente naquilo que Deus já está realizando. Vamos agora para um breve apoio cultural e voltamos já. Estão abertas as inscrições para crianças, pré-adolescentes e jovens que queiram participar do núcleo de catequese da paróquia de Santana, localizado no bairro da Campina, em Belém. A catequese funciona no Instituto Dom Bosco, localizado na Travessa Benjamin Costan, no bairro do Reduto. As inscrições podem ser feitas de 8 da manhã às 17 horas. Os encontros serão realizados todas as quintas-feiras, de 4 a 5 da tarde. Agora vamos com uma boa notícia para a Fundação Nazaré de Comunicação. Foi assinado um contrato de cooperação mútua com a Escola Superior Madre Celeste, que trará a troca de conteúdo sócio-educativo para a Rádio Nazaré FM. Representantes da Fundação Nazaré de Comunicação e da ESMAC se reuniram para oficializar o acordo. A assinatura do contrato aconteceu no auditório da escola. Desde o ano passado, as duas instituições conversaram sobre a possibilidade de uma parceria. Para nós, esse entendimento que nós estamos tendo agora de poder fazer esse convênio será benéfico, porque a gente está contribuindo também, dando a nossa contribuição da questão, porque a Fundação Nazaré é uma difusora católica, ao mesmo tempo que educativa. Então, agregar valores com a instituição Fundação Nazaré e a Escola Superior Madre Celeste, a gente vai ganhar, porque nós estamos agregando valores. Será uma grande oportunidade que, através desse convênio, a gente também possa contribuir com a sociedade de forma educativa, através dos meios de comunicação da Fundação Nazaré, que são vários. A faculdade fará a elaboração de conteúdo de interesse social. Todas as ações serão divulgadas na Rádio Nazaré FM a partir do mês de março. Dentro da programação da Rádio Nazaré e da TV, nós temos uma série de programas voltados para a área da educação. Educação para a cidadania, para a garantia dos direitos. Então, a ESMAC vem como parceira somar nessas parcerias. E aí nós vamos juntos discutirmos um programa específico, onde a gente vai poder desenvolver todos os conteúdos, as metodologias. E como uma instituição voltada à educação e também uma instituição confissional, que, vamos dizer, também nos ajuda no processo da evangelização da Igreja Católica, para nós é uma alegria formalizar esse convênio e fazer essa parceria. A geração de conteúdo para a Rádio Nazaré é um dos objetivos de promoção da vida realizados pelos veículos de comunicação da Fundação Nazaré. O que aconteceu agora com este acordo que nós firmamos com a ESMAC é justamente esse intercâmbio à nossa prática. Nós poderemos também oferecer espaços para estágio, para o diálogo. Nós também poderemos ser ajudados pela ESMAC através das estruturas formativas que possuem. Então, é uma parceria. Que, se Deus quiser, trará muitos frutos, tanto para a Fundação Nazaré de Comunicação, para a Arquidiocese de Belém e também para a ESMAC. Nós agradecemos à professora Nícia e à disposição que ela teve de nos acolher nessa proposta que foi feita. E agora, a professora Nilce, com todo o seu staff, estão dispostos a trabalhar junto conosco. E falando em Fundação Nazaré, todas as segundas e sextas-feiras, às oito da manhã, tem missa na Capela da FNC. Todos estão convidados a participar. As celebrações são presididas pelo Padre Sebastião Fialho, assessor eclesiástico da Fundação. Participam funcionários e colaboradores da Rádio TV Voz e Portal Nazaré. Para ajudar na recuperação de dependentes químicos, foi criada em Belém a Fazenda da Esperança. O tratamento é feito através da espiritualidade e da convivência recíproca. Em Mosqueiro, na região metropolitana de Belém, o projeto está em fase de implantação. Vamos conferir. Com muito orgulho, eles nos mostram a casa. Os missionários recém-chegados de Manaus estão ansiosos para o começo das atividades da Fazenda Esperança Nossa Senhora de Nazaré. A padroeira tem lugar de destaque na sala. Na cozinha, um mutirão para preparar o almoço. Dona Helena é uma das voluntárias. É porque eu acredito nessa obra. É assim, dá uma confiança na gente, a gente vê resultados, a gente vê meninos que, por sinal, vejo do meu filho, né, do jeito que entrou, do jeito que saiu, então é uma mudança muito grande. E eles, esses meninos que estão, que tem um que entrou junto com ele, e a gente percebe que, desde que eu acompanhei, nós fomos fazer a primeira visita, depois de três meses, né. Com essa visita, eu já comecei a me apaixonar pelo serviço da Fazenda Esperança. A Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica com mais de 30 anos de experiência na recuperação de dependentes químicos. Em Belém, chegou o ano passado por iniciativa do acervispo do Alberto Taveira. A experiência da Fazenda da Esperança foi muito marcante na minha vida. Onde eu me encontrava antes, foram dez anos de trabalho para implantar e fazer ele levar adiante a Fazenda da Esperança. A outra Fazenda da Esperança, lá no Tocantins, que eu trabalhei, nós começamos com uma casa de palha. Aqui já estamos começando com uma casa em alvenaria. Nós temos a experiência linda da providência, quantas pessoas estão ajudando. Nós queremos oferecer, como igreja, enquanto obra social Nossa Senhora da Glória e as respectivas dioceses, oferecer esta ajuda a jovens e adultos que queiram fazer essa experiência da recuperação no caminho que é proposto pela igreja. É o caminho da evangelização. O processo de recuperação da Fazenda é baseado no tripé da convivência em família, trabalho e espiritualidade. Através dos produtos feitos na casa, eles aproximam o contato com a família, que comercializa os itens para o sustento da casa. São doações da Fazenda para se a gente tem um alto sustento aqui, por enquanto, porque por enquanto a gente não tem nenhum lucro, autossustentável, tudo. A gente não tem nada. Então, as fazendas mandam um pouco de cada produto dela para a gente se autossustentar. Esse dinheiro não é para ficar com a gente, não é para ficar com nós, conosco, mas sim para ficar para a Fazenda. Tudo que a gente arrecada aqui, vai ficar para a Fazenda. As atividades domésticas são feitas pelos recuperandos como forma de trabalho. O trabalho é dividido assim, às 5 horas da manhã nós acordamos, 6 horas rezamos o terço, 7 horas o café, e aí às 8 horas todo mundo sai para trabalhar e fica uma pessoa, no caso um recuperando, dentro da casa, fazendo a harmonia da casa, que é a limpeza da casa em geral. Com o café da manhã, o almoço e a janta. Sendo que o almoço e a janta é feito na cozinha central, onde nós levamos o panelão, que nós chamamos de panelão aqui na Fazenda, para trazer o almoço da cozinha central, para preparar o almoço ou a janta para os meninos que estão trabalhando. A espiritualidade é a base da recuperação praticada diariamente pelos internos. É vivenciado na palavra do Evangelho ou das leituras que é tirada. Então a gente tenta viver aquela palavra durante o dia e à tarde a gente poder partilhar daquela palavra, se a gente conseguiu viver ou se não conseguiu. A gente está se entendendo um ao outro, fazendo uma comunhão, a gente pode dizer assim, uma partilha daquela palavra, onde pela manhã a gente pode rezar nossos terços, terços, reza o terço, aí em seguida vem os trabalhos, aí tem a parte, a tarde tem a nossa comunhão, troca experiência, tudo na vivência do Evangelho, da palavra, né? A fazenda da Arquidiocese de Belém fica localizada na estrada de Mosqueiro, no sítio Praticuara. O terreno foi doado pelo pai de um jovem recuperando. Silvaldo é morador da comunidade e trabalhou para preparar o terreno. Foi tudo de forma artesanal, e nós não tínhamos como acesso a carro para trazer material. Trazemos de barco, depois do barco passava para os cavalos para chegar aqui no local da obra. Nós não tínhamos energia, foi para usar ferramentas mais adequadas, de forma que teve que ser feito tudo manual, mas está concluído aí, espero que o pessoal tenha gostado. A luz elétrica só chegou em dezembro do ano passado, quando a estrada de acesso foi aberta. A construção dos outros espaços já começou. O terreno deve abrigar de 10 a 12 casas, com capacidade para 98 recuperandos. A Fazenda da Esperança acolhe pessoas entre 15 e 45 anos, que desejam livremente se libertar do álcool, drogas e outros tantos vícios. Para fazer parte desse projeto, basta escrever uma carta de próprio cunho, explicando o seu vício e por que precisa se libertar dele. A carta deve ser entregue na sede da casa, neste caso, na Arquidiocese de Belém, localizada na Cúria Metropolitana. A previsão é que a Fazenda Belém seja aberta oficialmente no final de fevereiro, para ajudar pessoas como o João, que ainda jovem, caiu no vício das drogas. Quando a gente é jovem, eu no meu caso, criança, na época dos meus 13 anos, mais ou menos, no envolvimento de amizade, a curiosidade de a gente querer, a gente é livre, de ter uma espontânea na nossa vida, de mudança, de querer ser curioso. Então, nessa curiosidade, eu acabei me aprofundando numa vida que não é bom para ninguém, não quero essa para ninguém, porque o sofrimento que eu passei durante todo esse tempo me deixou num estado muito grande, mas o que deu vida novamente foi ter encontrado Jesus e Deus no meu coração. Ao se recuperar, eles retornam à vida social e aqueles que se sentem chamados voltam para servir, como estes amazonenses, paulistas e paraenses que constroem a Missão Belém. No próximo dia 1º de março, o Arquidiocese de Belém promove mais medição da Jornada Vocacional. É apenas um dos eventos promovidos pelo Serviço de Animação Vocacional. A irmã Ana Tavares está aqui com a gente para dar todos os detalhes. Irmã Ana, na verdade, a Jornada é apenas um desses eventos, né? Também em agosto se promove a Feira Vocacional. Fale um pouquinho do trabalho do Serviço de Animação Vocacional. Então, o serviço tem toda uma programação durante o ano, né? Mas esses dois momentos muito fortes, que é a Jornada Vocacional, que essa já é a quarta Jornada Vocacional na Arquidiocese, que geralmente acontece no mês quaresmal, no mês aí do início do ano. E a Feira Vocacional, que é realizada em agosto, onde todas as vocações estão expressas ali na feira. Todos esses eventos com o objetivo, assim, de cativar a juventude, despertá-los. Isso. Esse também é o objetivo da Jornada Vocacional. Poder dar ao jovem a possibilidade de pensar a sua vocação, de pensar o chamado de Deus, que ele faz para todo mundo, né? E quando a gente fala de vocação, a gente quer contemplar a vocação familiar, a vocação familiar, que todos somos chamados a ser um bom pai, uma boa mãe, a vocação sacerdotal, a vocação religiosa, a vocação também para as novas comunidades, né? E o engajamento também dos leigos. Queremos abranger as vocações. Então, o que a gente entende é que esses eventos, eles despertam a todos, não somente aqueles que precisam de uma vocação ou se sentem vocacionados na vida religiosa. Nesse caso da Jornada Vocacional, irmã, como é que vai ser essa programação? Então, a programação acontece das 8 às 16, né? Será um momento de grande convivência, uma convivência alegre, onde nós vamos compartilhar sobre a vida, primeiramente, que esse é o grande chamado que Deus faz a cada um, né? Então, durante o dia, nós vamos ter atividades, música, adoração, a celebração eucarística, que será presidida também pelos nossos bispos. acontecerá às 11 horas. E das 8 às 16, nós estaremos ali para compartilhar com você e com toda a igreja de Belém sobre a vocação que Deus faz a nós. É aberto a todos que quiserem participar? Sim, todos podemos participar, toda a comunidade de Deus, toda a igreja de Belém, você está convidado. E as pessoas que, porventura, não puderem estar presentes, podem também nos acompanhar nas redes sociais ou mesmo com a sua oração, rezando pelas vocações. Agora, irmã, a senhora mencionou a igreja de Belém, mas outras dioceses aqui próximas, que quiserem trazer os jovens também. É verdade. Todos nós estamos convidados para essa grande jornada, para essa convivência alegre, para reconhecermos, no dia a dia da vida, o chamado de Deus. Tá certo, irmã. Eu agradeço a sua presença aqui, suas informações. A gente lembra, então, que a jornada vocacional aqui da Arquidiocese de Belém será no dia 1º de março, a partir das 8 horas da manhã, no Centro de Cultura e Formação Cristã da Arquidiocese, que fica localizado na BR-316. Nós vamos agora conferir a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese para essa semana. Neste domingo, dia 22 de fevereiro, Dom Alberto Taveira celebra a missa às 19 horas na área missionária de São Paulo. Na segunda, dia 23, durante o dia, Dom Alberto participa de audiências e às 6 horas da noite, celebra a missa de abertura do clero na comunidade Sementes do Verbo. Já na quarta-feira, dia 25 de fevereiro, Dom Alberto participa do retiro do clero na comunidade Sementes do Verbo. Na quinta-feira, dia 26 de fevereiro, às 8 da noite, no hangar, Dom Alberto participa de um jantar beneficente do Congresso Eucarístico Nacional. Neste domingo, dia 22 de fevereiro, às 6 horas da noite, Dom Teodoro Tavares celebra a missa na Igreja Matriz de São Geraldo Magela, em comemoração à sua festividade. Já na segunda-feira, dia 23, e quinta-feira, dia 26, Dom Teodoro estará no retiro dos padres da Arquidiocese de Belém. Na segunda-feira, dia 23, Dom Irineu Romã participa do retiro do clero da comunidade Sementes do Verbo. Já na terça-feira, dia 24, e quinta, dia 26, Dom Irineu estará no retiro da comunidade Sementes do Verbo. Chegamos ao final de mais um programa. Se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Para divulgar sua paróquia, sua festividade ou seu evento, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento através do 40-06-9211. A todos, obrigada pela companhia, um ótimo final de semana, e a gente se encontra no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus